Fala, galera. Sejam todos bem-vindos aí. É sempre bom estar aqui. O bicho está pegando. Tem muita coisa acontecendo. Nós explicamos um pouco ontem do que estava acontecendo, alertamos as pessoas para ter um pouco de pé atrás. E uma coisa é certa, Mário. Quando a gente fala do ditador no Brasil, ele é muito previsível. Tudo o que ele faz é previsível. Então, imagina eu. Eu sou uma pessoa comum. Eu consigo ver os movimentos do Alexandre Moraes antecipadamente. Imagina um gênio como o Elon Musk. Então, as pessoas têm que entender que o ditador brasileiro é um piquinez querendo brigar com o pitbull. E o piquinez é um burro. É um piquinez jumento querendo brigar com o pitbull gênio. Se eu, um cara comum, consigo, e vocês aqui no nosso chat, a maioria de nós somos pessoas comuns, a gente conseguir antecipar todas as ações do ditadorzinho, imagina o Elon Musk. Então, o Elon Musk, cara, ele já tem o Xandão no bolso. Isso aí é questão de tempo. Ele está dando corda para enforcar esse cara. Ele está cercando ele por todos os lados e o jumento desse PCU do juiz não está vendo. E muitas pessoas acham que essas ações do Xandão, do ditador... Cara, ele está caindo numa tremenda armadilha, ele está se afundando cada vez mais, e o Elon Musk está só jogando, ele está só fazendo o jogo, antecipando as jogadas dele. Então, as pessoas precisam ver esse jogo de uma forma diferente. Férias de morais na Disney estão com os dias contados, Fábio. Cara, eu vejo aqui o seguinte, que o ditador brasileiro está caindo numa armadilha. Isso aqui é uma armadilha que está sendo armada pelo Elon Musk. É tipo aquela arapuca que as pessoas usavam para pegar pombo e etc e tal. O cara vai botando milho, botando milho, botando milho, e ele vai comendo milho, comendo milho, vai andando, 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 até que cai dentro da arapuca. Aí a arapuca, ela fecha e o cara fica preso. Então, o que eu estou observando aqui, você tem o Chihuahua, que é o Moraes, contra o Pitbull, que é o Elon Musk. Você tem um jumento de PCU do juiz e um gênio. E esses dois estão brigando. Então, o Elon Musk, ele consegue observar o Moraes e antecipar todos os seus movimentos. Nós aqui, eu, uma pessoa comum, eu antecipo os movimentos do Alexandre de Moraes. Todos nós aqui, todos nós, sabíamos que o Alexandre de Moraes ia fazer o quê? Ia multar o Elon Musk. Todos nós sabíamos disso. Porque a única coisa que ele faz toda hora é o quê? É multar, 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 multar todo mundo. E da onde ele tira o número? Do rabo dele. Ele tira o número, da onde quer que seja, e multa as pessoas. Então, a gente já sabia. Nós sabíamos que o Elon Musk, ele fez aquela jogada de mestre, de mudar a plataforma para o Cloudflare. E mudando a plataforma para o Cloudflare, o ditador brasileiro ficou sem mão. E qual é a reação do ditador brasileiro? É ele fazer o quê? Mais multas, mais multas. E as multas são multas abusivas, são multas que, por exemplo, de acordo com o ditador, eu vou multar o Elon Musk, porque o Elon Musk, ele usou de malícia, usou de formas ilícitas, ou para burlar a lei. Ou seja, peraí, peraí, peraí. Como é que você sabe disso, Alexandre? Eu sei que você não passou para provas de juiz, né? Você é um advogadozinho de porta de cadeia. Como é que você sabe que o Elon Musk, ele fez o que fez para burlar uma lei? Por que que o Elon Musk, como você sabe a intenção das pessoas? Só Deus sabe o motivo pelo qual o Elon Musk fez aquilo. Só Deus o Elon Musk sabe. O cara está dizendo que o Elon Musk, ele de maneira proposital, ele mudou de um serva para o outro serva para burlar a lei do ditador. Nós também acreditamos que isso, acreditamos. Mas isso é uma suposição. A gente não tem como provar que isso realmente aconteceu. De repente, o cara caiu água no computador da serva de um lado e ele mudou para o outro. De repente, é porque ele encontrou uma promoção no outro serva. De repente, entendeu? Então, o Elon Musk, ele começa a cometer erros. Mas esse servidor aí, por exemplo, se ele mudasse, igual muitas pessoas falaram que ele mudou de servidor, se ele mudou esse servidor aí, não ia atingir todos os países que funcionam no X? Não só o Brasil? Ele pode mudar só no Brasil, ele pode mudar no mundo todo, mas não faz diferença. Porque se você não está bloqueado, você muda o servidor, o servidor continua funcionando. Entendeu? Só que esse servidor tem muito mais proteção. Então, o Alexandre de Moraes, de maneira totalmente errada, qualquer pessoa que lê duas linhas de leis sabe que você não tem como prever o que está na cabeça do cara ou você tem como achar o que o cara está fazendo. Você não tem que provar, meu filho. Ele tem que provar que o Elon Musk fez de maneira ilícita. Tentou burlar a lei. E como você vai provar uma coisa dessa? Não tem como provar. Então, ele cria mais uma multa ilegal. É mais uma ilegalidade. Então, o que está acontecendo? O Elon Musk está jogando o milhozinho e o Pombinho vai comendo o milhozinho até cair na Arapuca. Porque ele vai cair na Arapuca. Porque todo dia o Elon Musk bota o milhozinho e ele come. Entendeu? Aí o Elon Musk vem já na rede social, o Elon Musk já falou. Olha, nós mudamos da server e nós já bloqueamos o X. O X está bloqueado. Ou seja, espera aí, espera aí, Alexandre de Moraes. Essa multa de um milhão de dólares por dia é porque ele burlou. Mas como é que você sabe que ele burlou? Como é que você está lendo o pensamento dele? Você é um juiz. Primeiro que você não pode investigar. Segundo que você teria que ter provas que venham comprovar que ele mudou de serva para exclusivamente burlar a lei brasileira. O que não tem como ele provar a cara. Então, ele está, mais uma vez, caindo na armadilha, comendo o milhozinho e aí o Elon Musk vai e mostra para o governo americano. Olha aqui, mais uma vez, o ditador me está cobrando uma multa de mil dólares. E outra coisa, um milhão de dólares. Essas multas vêm da onde? Esse número vem da onde? Já falei, ele vem do rabo desse cara. Porque ele pega esses números, eu não sei, o Marcos Duval, 50 milhões. Elon Musk, um milhão. Porra, da onde? Cara, se você tem uma multa de trânsito... É, o Elon Musk poderia pagar os 50 milhões do Marcos Duval. Ele inverteu, né? Inverteu o Marcos Duval, coitado. Então, é uma coisa assim, é uma coisa complexa, entendeu? Você vê assim e fala, cara, que coisa de maluco é esse? Se você tem uma multa de trânsito, Mário, se você tem uma multa, a multa, ela é estabelecida. Você passa numa luz vermelha. Eu sei lá quanto que é no Brasil. Aqui é caro pra cacete. Você passa numa luz vermelha, você tá ferrado. Mas sei lá, bota aí, mil dólares. Mas, se eu tenho um Mercedes, Ferrari, se eu tenho um carrinho velho, um carrinho bom, carrinho ótimo, todo mundo vai pagar a mesma multa, que é mil dólares. Você tem uma multa pela inflação. Já com o ditador brasileiro, é de acordo com o que vai na cabeça dele. Ah, o Marcos Duval é 50 milhões. Ah, o Willemansky é um milhão. Ah, a dona Zé ali é 50 mil. Ah, o Zé Ruela lá é 200 mil. O cara é maluco. O cara é maluco. Mas é o quê? É um tremendo jumento que tá brigando com um gênio e todos os seus movimentos são antecipados. Cara, o pessoal aqui, todos nós sabíamos que quando o Willemansky fez essa jogada, que todo mundo falou jogada de mestre, que o Willemansky bloqueou, não vai ser como... Todo mundo aqui já sabia. Olha, o que o Xandão vai fazer? Multa. Por quê? É só isso que esse cara sabe fazer. Uma é dar multa e a outra é 48 horas pra você explicar por que você cagou no mato. 48 horas pra você explicar por que você deu um peido. 48... É tudo 48 horas, irmão. Você falou, brother, brother, brother. Todo mundo sabe o que você vai fazer. Então, o Willemansky, antecipando isso aí, botou o cara numa armadilha, mano. Aí as pessoas... Ah, mas ele tem que cair hoje. Não vai cair hoje. Isso aqui não é... Entendeu? Você tá brigando contra o ditador. Então, ele não vai cair hoje. Ele vai cair, mas não vai ser hoje. E isso aí, o processo da queda desse idiota é um processo demorado. Entendeu? Mas com essas agora as ações contra eles, aonde... Quero eu comprar a casa do Xandão. Se o Xandão tiver uma casa aqui, eu tô querendo comprar a casa dele. Entendeu? Ele vai perder a casa de qualquer jeito. Por que eu não posso comprar? Vou entrar no governo e pedir. Eu quero comprar a casa do Xandão. Porque normalmente quando o governo tira a casa dessas pessoas, vende baratinho. Aí eu tô querendo comprar. Vou comprar a casa. Ou então do mudinho do Bolsonaro, os dois mudinhos, de repente perde casa aqui também. Quero comprar também. Vamos comprar a casa desse pessoal que tá perdendo casa aqui nos Estados Unidos. Porque, entendeu? Esse pessoal tá entrando num problema. E o que acontece, Mário, é que os outros togados estão começando a olhar puxando e falando assim, meu irmão, ó, você tá prejudicando a gente. A gente tinha... Olha, a gente tinha uma viajazinha marcada pra Disney com as nossas famílias. E agora a gente não vai poder ir porque você tá arrebentando com a gente. Então os próprios togados começam a olhar o ditador com o olho torto. Falei, ó, mano, mano, você tá ferrando com todo mundo. Porque se essa lei passa nos Estados Unidos, a gente tá ferrado. A gente vai tá bloqueado. E aí começa a bloquear nos Estados Unidos, depois começa a bloquear no mundo todo e esses caras serão prisioneiros dentro do próprio Brasil. Porque no Brasil já não podem sair. Entrando? Poder pode, mas não vai querer sair. Então esses caras viajam pro exterior. O mudinho do Bolsonaro tava lá, né? Acho que foi na Grécia, eu acho. Lá no iate dos outros, pegando o sol. Enquanto a gente tomando aqui só mandioca. Então o que acontece? Cara, eu tô vendo que é uma grande armadilha, é uma arapuca e esse cara que até eu, uma pessoa super comum, consigo antecipar os movimentos dele, o Elon Musk tem esse cara no bolso. Ele tá no bolso do Elon Musk e aí a gente tem que torcer para que o presidente Donald Trump ganhe essas eleições porque ele ganhando, aí, meu irmão, fecha tudo. Aí a arapuca fecha. Aí, meu amigo, vai ser bom demais a gente fazer live vendo esse cara se lascando. Vai ser bom demais. Exatamente, Fabião. E, além dessas sanções, né, de tudo que você falou da multa, principalmente, você disse que o Alexandre de Moraes imputou aí, para o pessoal que chegou agora, cinco milhões de reais, tá, da multa. É um milhão de dólares convertendo, dá cinco milhões e pouquinho aí de reais. após burlar o bloqueio. Então, é o que o Fábio falou, né, sem investigação, ele não mandou ninguém, ninguém que é especialista em TI, né, em tecnologia, para apurar se isso realmente foi uma forma de burlar. Ele não sabe se o cara mudou o servidor por motivos de segurança, né, porque essas redes... Toda grande empresa precisa de uma segurança a mais. Então, eles mudaram para a Cloudflare para poder ter uma segurança a mais. Mário, o que mais acontece, né, essas empresas de tecnologia, o que mais acontece é mudar de empresa. Muda. Direto, direto, direto. Até por causa dos hackers, né? Exato. E ainda que, na minha opinião, né, é igual o negócio de Israel, né, os spaces começaram a explodir. Todo mundo sabe que foi Mossad, mas a gente não tem como provar que foi Mossad, porque o povo Mossad falou, a gente não tem nada a ver com isso. Pois é. A gente sabe que foi, mas não tem como provar que foi. E a mesma coisa aqui. É claro que o Elon Musk fez isso de uma maneira genial. Foi uma jogada de mestre, sem dúvida. Mas você não tem como provar. E isso que faz a jogada de mestre. Porque você não tem como provar que o Elon Musk mudou de serva exatamente para atrapalhar a vida do careca. Ele pode pensar que sim, eu sei que sim, todos nós sabemos, mas como é que você prova isso? Como é que você vai provar isso? Entendeu? Não tem como provar. Porque ele mudou de empresa porque tinha um desconto. ele mudou de empresa porque tinha mais segurança. Então, são vários pontos. Então, essas ilegalidades que o Elon Musk está fazendo com que o ditador caia. O ditador continua cometendo ilegalidades, uma em cima da outra. porque o cara é burro. Cara, o cara é burro. Porque se você fosse um ditador e não fosse tão burro como ele, o que você faria? Não entraria nessa briga, mano. Não entraria nessa briga. Cara, banhe ali uns perfis e deixe o Elon Musk. Não entra nessa briga. Mas ele entrou nessa briga. O Elon Musk já fez uma matéria dizendo, olha, nós já boquiamos o X. olha só como é que o Elon Musk vai jogando o milhozinho para o pombinho ali comer. Ele já falou, olha, nós já bloqueamos o X no Brasil e ele confessa tudo, nós mudamos de serva, o negócio entrou, mas o X já voltou a ser bloqueado. E nós falamos ontem, Mário, que esse negócio aí do X está solto, agora já era, o X não vai ser bloqueado mais. Falamos para vocês que isso não é bem assim. Não é bem assim. o X voltaria a ser bloqueado. Está bloqueado. Aí o cara vai dizer, ah, Fábio, o Elon Musk se curvou para o Alexandre Moraes. Não é que ele se curvou para o Alexandre Moraes. Ele está colocando milhozinho para ele cair na Arapuca. Ele precisa seguir todas as leis brasileiras para mostrar para os Estados Unidos que ele segue as leis. E esse dinheiro que o ditador está roubando do Alexandre Moraes, esse dinheiro, o Elon Musk pode entrar na justiça nos Estados Unidos e pegar o dinheiro do governo brasileiro sobre isso. Prenderam, eles pegaram aviões do Maduro, dois aviões do Maduro, bloquearam várias casas desses pessoal do Maduro. essas coisas podem começar a acontecer com esses amigos estogados. Então, a gente precisa entender. Se o Elon Musk entra na justiça aqui também nos Estados Unidos, não sei porque não entrou ainda, talvez ele esteja precisando de mais provas, de mais milhozinho para que ele venha comer mais milhozinho para cair nessa Arapuca, talvez seja isso. Para que ele tenha mais provas, provas mais robustas para ele entrar na justiça aqui e ter todo o dinheiro dele ressarcido. Ele pode fazer isso. E aí, o governo brasileiro vai ter que pagar e depois a gente que vai entrar no prejuízo, que nós, através dos nossos impostos, vamos ter que pagar isso, o que acontece é o seguinte, depois o governo pode cobrar ao ditador por esses buracos. Então, é interessante. Eu acho que é uma armadilha que ele está caindo e é questão de tempo dele se lascar, porque todo mundo consegue antecipar os movimentos dele. Os movimentos dele estão antecipados, todo mundo sabe disso. Todo mundo aqui no chat sabe disso. Próximo passo sempre é bem previsível. Anatel classifica a volta do Twitter X como tentativa deliberada de não acatar decisões do STF. Então, você vê, Fábio, que aqui há um braço amigo, uma mão amiga ao STF, mais uma, que é a Anatel. Anatel, para quem não sabe, é quem fiscaliza as operadoras de telefonia e de internet do nosso país. Então, o que esperar de uma rede, de uma instituição de fiscalização, falar sobre isso? O que você espera do presidente da Anatel neste momento, junto com o Alexandre de Moraes? Será que realmente nós estamos plenamente seguros com a nossa democracia no Brasil? Porque nós estamos vendo instituições baixarem a cabeça para a ditadura de um só homem no STF. E vocês acham que a gente deve parar? Deve cruzar os nossos braços? devemos simplesmente nos calar e deixar com que ele faça o que ele quer no Brasil? A nossa voz tem que estar ativa, né, Fábio? A nossa voz, todos os dias, tem que estar ativa até que nós venhamos a perder a nossa voz. Não, nós não vamos perder a nossa voz se a gente fizer as coisas certas, né, Fábio? Quer dizer, ontem voltou por um tempo o ex, aí já foi todo mundo, Fábio. Aê, o ex voltou, tô aqui de novo, olha eu aqui, Xandão, se lascou, que não sei o quê, eu vi lá, um monte de gente falando, saiu um monte de matéria, um monte de print. Fábio, os prints das pessoas chegaram em jornais que o Alexandre Moraes provavelmente vê esses jornais, esses noticiários, tava lá o print da Dona Maria, tava lá o print do Seu José, tava lá o print de não sei quem, não era de gente famosa não, Fábio. Eu vi lá no Metrópole e tava jogando os prints de pessoas desconhecidas no Brasil, mandando o Alexandre Moraes e tomaram aquele lugar. Então, as pessoas tem que tomar cuidado. Ontem, quando voltou o X, a gente falou neste canal aqui, o nosso alcance não é amplo, igual vários canais que tem por aí, mas nós falamos neste canal aqui, quem a gente pôde alcançar foi válido. Nós falamos, olha, tomem cuidado, não postem nada, o ex ainda não voltou pro Brasil, não há uma nota do STF, não há uma nota de Alexandre Moraes dizendo que voltou. Não há uma nota das autoridades brasileiras dizendo que voltou. Então, é crime, segundo a lei de Alexandre de Moraes, é crime você acessar o ex sem que o Brasil esteja liberado para usar o ex. Ah, mas eu não usei VPN, é porque voltou e eu tava usando. Tá, mas este cara, ele não quer saber se você usou ou não. ele olha pra você, se ele vê as suas características de bolsonarista, você tá lascado. Não é isso, Fábio? Cara, como eu falei pras pessoas, todo mundo aqui conhece o Alexandre de Moraes. A gente antecipa os seus movimentos. Ele é uma pessoa fraca, burra, que não sabe, não é um estrategista. Ele é um imbecil. Então, o que acontece? Qual vai ser o movimento dele? O movimento dele, que a gente pode antecipar, é que ele vai pegar algumas dessas pessoas como exemplo. Vai pegar uns quatro Zemané, cinco Zemané, dez Zemané e meter a multa de 50 mil neles. Por quê? Exemplo. É isso que ele faz. É 48 horas e multa. É como o cara funciona. O cara, ele só tem duas coisas que ele faz. É 48 horas e multas. E prisão, né? 48 horas, multa e prisão. São três coisas que estão na boca desse imbecil. Então, o que as pessoas precisam fazer? Precisam ter cuidado. Entendeu? Eu já falei para as pessoas diversas vezes no meu canal. Ah, não. Não, é que você é um covarde. Porra, covarde. Estou nos Estados Unidos, imbecil. Covarde é o cara que fala para você entrar no X estando nos Estados Unidos. Porque quem vai se ferrar vai ser você, não vai ser eu. Eu posso entrar. Eu posso entrar. Eu poderia estar falando para todo mundo, chuta o balde. Mas aí, quando você for preso, você que vai ser preso não vai ser eu. Quem vai receber multa vai ser você, não vai ser eu. Então, é muito mais fácil. Covardia é eu fazer isso com vocês. Agora, se eu sou vocês, meu amigo, eu não entro no X. Sei que a lei é ilegal. Lei ilegal não se cumpre. Mas, você vai receber a multa de 50 mil. Ou, pode ser que... Aí você fala assim, Mário, e se eu não entrar e o Alexandre de Moraes não der multa para ninguém? Porra, você não perdeu porra nenhuma. Você ficou um mês sem entrar no X? Isso aí atrapalhou a sua vida, matou a sua vida, acabou com você? Não. Então, não entre, cara. Não entre. Deixe esse negócio para o lado aí. Vamos ver como é que vai acontecer as coisas. Pessoal, é um demônio, pessoal. Pessoal, é um demônio. é um demônio. Ele... Tchau.